Novas skins douradas, as skins de ouro chegaram ao Clash Royale Depois de muito pedir, a galera pedindo skins novas Aparece o primeiro passo pra essas skins diferenciadas As skins de ouro, rapaziada, isso mesmo Tudo sobre essas skins de ouro Mudanças de nome no Clash Royale E também outras novidades você vê aqui, agora, no canal Bruno Clash É isso aí, rapaziada, já chegamos no México como? Chegamos daquele jeito, isso mesmo Mudanças aí muito bacanas para o Clash Royale Tivemos aí um anúncio muito top com várias novidades Incluindo skins aí, skins né, em tese skins Porque é um nível muito bacana de jogo Que é a melhorar a carta para que ela vire aí uma carta gold E aí nós temos três níveis de Star Power Que vão deixar ela mais forte ali também Além de mudanças no visual, elas também ficarão aí mais fortes também São três níveis e você vai conseguir esses níveis Trocando as cartas que você já está no nível máximo Precisa estar no nível 13 da Torre do Rei E também, é claro, você aí melhorando as cartas também do seu deck E com certeza as cartas melhoradas darão aí possibilidade de incluir aí Uma estrelinha a mais na sua carta maximizada E com isso deixá-las um pouco mais fortes Além, é claro, do visual modificado É muito bacana, é uma mudança muito top E que a galera aí que já está no nível máximo Já colocou todas as cartas no nível máximo Fiquem tranquilos, você não vai perder Tudo isso será transformado em Star Power para você na atualização Então é muito bacana, rapaziada Mas outra coisa que muita gente queria saber São os nomes Trocar nomes Isso mesmo Confirmado para vocês Mudança de nomes Com gemas Isso Além de, claro, de troca aí De fichas um pouco mais facilidadas E também os emotes Para ser comprados por gemas na loja E também a possibilidade de você acelerar o pedido de cartas no clã Para que você possa melhorar suas cartas um pouco mais rápido E assim conseguir as skins aí nela também Bom, outra novidade muito bacana São, é aí, o novo modo temporário aí É um modo temporário Relativo ao Brawl Stars Que vai ter a inclusão de duas novas cartas O Bo e a Shelly Que são cartas do Brawl Stars São tropas ou personagens do Brawl Stars Que virarão cartas do Clash Royale Para serem utilizadas no modo que se chama Heist lá do Brawl Stars Então vai ter um Heist no Clash Royale Para divulgar o Clash Royale O Brawl Stars vai ter uma mudança muito bacana E você vai poder ter a oportunidade de jogar com essas cartas Dentro do Clash Royale Olha que loucura E olha onde vai a imaginação da rapaziada da Supercell do Clash Royale É muita coisa nova E cara, não esquente Isso é a primeira parte ainda Apenas a primeira parte das novidades que teremos Nessa mega atualização E vocês não perdem por esperar Tá muito bacana Tem muita novidade bacana E cara, é coisa top atrás de coisa top E é claro, vocês pediram tanto mudança de nomes A Supercell, o Clash Royale Resolveu apoiar e dar essa oportunidade para a gente Trocar de nomes Para você aí que conseguiu Queria trocar tanto de nome Agora vai ter essa possibilidade Então é isso galera Espera aí, fiquem tranquilos Porque a qualquer momento pode sair um vídeo novo Com mais novidades E eu vou correr para trazer para vocês aqui O quanto antes Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui